A Organização Cidadãos de Moçambique procedeu recentemente ao lançamento do projeto de monitoria e advocacia dos serviços básicos no distrito de Inhaçunja. Trata-se de um projeto que visa consciencializar as comunidades sobre os seus direitos e a necessidade de monitorar o acesso aos serviços sociais básicos naquele distrito. A população de Inhaçunja demonstrou não ter conhecimento ou domínio dos mecanismos existentes que lhe protegem ou que lhe garantem o acesso à monitoria e avaliação dos serviços públicos básicos. Uma fraca participação dos próprios cidadãos de Inhaçunja em todo um processo de governação local. Então este projeto basicamente surge por causa disto e o que nós queremos com este projeto é contribuir para que a população de Inhaçunja participe de forma ativa sobre o processo de monitoria e advocacia em prol dos melhores serviços públicos básicos, nomeadamente na área de educação, na área de infraestrutura e na área de saúde. Nós fizemos uma pesquisa de base antes de implementação desse projeto ou antes de elaboração do projeto. Essa pesquisa de base, primeiramente, tinha como interesse descobrir os níveis de acesso a medicamentos em Inhaçunja. Só que no processo de coleta de dados, o que nós compreendemos é que não existia problemas de nível de acesso, ou seja, não existia problemas de acesso a medicamentos em Inhaçunja, segundo aquilo que os próprios locais disseram. Só que porque era uma informação de percepção, porque as pessoas também não estavam a dar reais respostas, de tal forma que aquela resposta influenciou na qualidade do estudo final. Nós tivemos que fazer um outro estudo para compreender os níveis de participação já de Inhaçunja. Fizemos uma série de questionamentos, uma série de questionários, e o que nós chegamos à conclusão é que a maior parte da população, mais de 50% da população, desconhecia os seus direitos básicos. Então, aí era um termômetro de perceber que, então, o que faz com que esses cidadãos sejam apáticos na participação da governação local é porque eles não conhecem. Então, nós queremos, com este projeto, reverter esta situação. Nós vamos trabalhar em Goiânia e Mucopia, dois ativistas para Mucopia, dois ativistas para Goiânia, e também vamos trabalhar com líderes comunitários, vamos trabalhar com serviços distritais visados, nomeadamente serviço digital de planeamento e infraestruturas, serviço digital de educação, serviço digital de saúde. E também em coordenação com algumas escolas, porque vamos promover também concursos, festivais, e isto vai permitir que também a outra massa, sobretudo estudantes e locais, participem disto. Então, é assim, mais ou menos, essa é a estratégia que vamos usar. E, mais do que isso, vamos também usar a estratégia de jornalismo de advocacia baseada em direitos humanos para ir relatando e reportando os pequenos problemas que vamos encontrando nos serviços públicos, nomeadamente, hospitais. Como é que esses serviços estão a ser executados em benefício da cidadão? Hospitais, escolas, e mesmo na infraestrutura, estamos a falar de acesso à água. Como é que acesso à água está a ser garantido a nível do distrito? Pelo que acompanhamos com o diretor executivo deste projeto, nós pensamos que é um projeto que veio para ajudar a população de Inhações, tendo em conta que o distrito em si é menos publicitado. Muitas das vezes, aliás, poucas vezes que nós ouvimos a falar do distrito de Inhações, tanto na rádio como na televisão. Então, também veio ajudar para despertar a própria sociedade dos problemas que eles têm, mas que pensam que, se calhar, não têm direito. Só vemos, segundo a abordagem, vemos que veio para consciencializar a população daqueles direitos que eles têm, mas muitas das vezes são escondidos, digamos assim, porque o governo está em cima. Então, faz e desfaz, porque sabe que a população em que eles estão a governar não tem conhecimento dos seus direitos. Para o olho da população, eu acho que será bem recebido. Então, o desafio é já com as organizações em que vão trabalhar com eles. Estou a falar das organizações governamentais, como já ouvimos ali, que tem a ver com a infraestrutura, com a saúde. Porque é um projeto que vem pressionar o Estado para fazer aquilo que é seu direito. Então, eles devem arranjar uma boa maneira de como devem entrar nessas instituições e como devem negociar para que os seus ativistas que eles vão ligar tenham sucesso. Porque sem esta ligação, eles, como a direção deste projeto e o governo distrital, nada vamos ter como sucesso. Sim, agradecemos pelo projeto, de facto. Veio para complementar outros projetos que o distrito tem. O projeto está bem-vindo. Gostamos muito de entrar esse jovem aqui nesse projeto. Epa, só dou mais força, que o projeto continua até, pode ser dois anos, três anos, tem pernas pra lá. Sim. E quanto à população de Inhações, acha que estão preparados para receber o projeto? Estão, estão preparados para receber.